E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brecha Salles, nessa sexta-feira. Sextamos aqui no Brecha Salles, né, galera? Todo mundo deve estar animado aí, né? Com a folguinha do fim de semana, né, gente? Pessoal, hoje é um vídeo extra, tá? Pra quem não acompanhou os vídeos anteriores, hoje vai ser um vídeo extra aí pra vocês, tá? Prometi que eu ia trazer roupas infanto-juvenil aqui pra vocês, do tamanho 10 pra cima aí, tá bom? Os melhores garimpos que a gente conseguiu aí durante a semana, a mãe separou aí com todo carinho pra vocês tá vendo, tá bom, gente? A gente vai ter 30 garimpos hoje, tá, galera? Vou soltar o vídeo mais à noite aí pra vocês, tá? Lembrando que amanhã vai ter vídeo também, tá bom? De roupas femininas, no sábado, às sete e meia da noite, como sempre, tá, galera? Galera, sejam bem-vindos todos aí, os novos inscritos, quem tá chegando agora, quem já acompanha a gente faz um tempo, quero desejar aí as boas-vindas pra vocês, tá bom? Como sempre, meu número vai ficar aí em um dos cantinhos da tela, Instagram também pra quem quiser tá seguindo, tá bom, galera? Galera, lembrando que as negociações são feitas pelo WhatsApp, somente pelo WhatsApp, tá, pessoal? Não vale pedir a peça aqui pelo comentário, tá bom? Eu recebo por Pix, por boleto, por transferência bancária, depósito, qualquer uma dessas quatro formas aí, você pode tá fazendo o pagamento pra tá reservando as suas pecinhas, ok? Nós somos um brechó aqui do Paraná, a gente envia pra todo o Brasil, tá, gente? Fazemos sacolinha também, se você quiser tirar dúvida como funciona a sacolinha, manda lá no WhatsApp pra mim que eu respondo pra você, tá bom, gente? Gente, lembrando aí que eu consigo responder mais o pessoal na parte da manhã ou na parte da noite, tá, gente? De manhã, assim, até o meio-dia, mais ou menos, tá bom? E à noite, tá, gente? Depois das seis da tarde aí, até umas nove e meia, dez horas, eu consigo tá respondendo vocês, ok, gente? Se demorar um pouquinho, caso eu responda no outro dia, vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bom, gente? Pessoal, muito obrigada pelos comentários, pelas curtidas. Por você tá compartilhando o nosso brechó aí com seus amigos, com a sua família. Se você não compartilhou ainda, compartilha esse vídeo, fala do brechó pra mais gente poder tá garimpando aqui com a gente, tá, conhecendo o brechó também, tá, galera? É muito bom, né, pessoal? Gente, vocês não vão acreditar, tem roupinhas maravilhosas hoje, tá? Vão do tamanho 10 ao tamanho 18, tamanho P adulto aí, tá bom? Tem muita coisinha legal, gente, vocês vão gostar. Lembrando que as peças estão todas em ótimo estado. Tem algumas, muitas estão semi-novas, tá, gente? Tem coisa aqui que tá bem fileta, bem show mesmo, tá? Acho que vocês vão gostar. Então, se você tem um filhote ou uma filhota aí, fica de olho que você vai achar uns garimpos legais aí nesse vídeo, tá bom, gente? Lembrando que esse vídeo é extra, tá, pessoal? Normalmente, os nossos vídeos saem na segunda, quarta e sábado, às sete e meia da noite, tá, gente? Quando, às vezes, se aparecer de acontecer, né, de atrasar ou alguma coisa assim, eu sempre coloco o horário que vai sair lá no vídeo, tá bom, gente? Muito obrigada aí, qualquer dúvida, manda lá no zap pra mim, ok? Essa aqui vai ser a primeira peça, vai ser a nossa primeira estrela do vídeo de hoje, né? Essa blusa muito linda aqui, gente, da Tommy Hilfiger, original aí, tá? Tá bem lindona, tá, gente? Ela é tipo uma lã acrílica, ela é uma blusa meio estação, masculina aí, tá bem gracinha essa aqui. Gente, eu acho que, eu acredito que essa aqui vai vestir um tamanho 16, tá, gente? Tamanho 16, aí eu acredito que ela veste, tá? 14, 16, tá bom? Eu não tenho muitas mães, assim, do tamanho infantil, tá, pessoal? Mas quando tem na etiqueta, ou olhando assim, se eu tiver uma noção, eu falo pra vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês peçam a medida lá pra mim no zap, que eu tiro a medida do comprimento, do busto aqui, você mede o seu filhote aí pra ter certeza que vai dar certo nele, tá bom? Nele ou nela, ok? Essa aqui tá lindona, gente, tá num estado ótimo de conservação. Ó, ela é Tommy, como vocês podem ver, ela tem o simbolozinho em vez de tá no peito, tá aqui na manga. Ela tá saindo por apenas 18 reais, tá, gente? Tá maravilhosa essa aqui. Vocês não liguem no barulho da rua aí, ou do meu celular vibrando. Pera aí, deixa eu desligar o Wi-Fi aqui, gente. Porque senão ele vai ficar vibrando ou chegando a notificação, eu não consigo enxergar. É, a próxima vai ser essa camisa xadrez maravilhosa aqui. Ela é um materialzinho, tipo, como se fosse uma flanela, gente. Pessoal, essa aqui tá em estado de semi-nova e ela é original da Vans. Olha que gracinha, gente. Ela tá informando um P, mas eu acredito que ela vai vestir um 14 também, tá? Tamanho 14, eu acredito que ela veste tranquila aí. Tá muito linda essa aqui. Muito linda mesmo, tá, gente? Olha o algodãozinho mais grossinho aí. Original da Vans. Tá muito lindinha, pessoal. Eu acredito que ela veste um 14, porque essa aqui, ela tá maiorzinha, ó, que essa. Ela é um pouquinho mais comprida e um pouquinho mais larga, na verdade, né? Então, eu acho que essa xadrez veste um 14 mesmo, tá bom? Tá bem lindona. A primeira veste tipo um 16, né? E tá 18 também, tá, gente? Esqueci de falar pra vocês. Essa aqui tá 18, tá bem lindona. Original aí da Vans pra vocês. A próxima vai ser esse moletom lindinho aqui, gente, da Amarelo Manga. Feminino, olha que gracinha, gente. A etiqueta aponta um M, porém ele não veste um M adulto, tá, gente? Ó, tá bem gracinha. A cor é tipo um... Não é bem um branco, acho que é tipo um creme, né? Tem essa estampinha de cachorro aqui. Moletom bem quentinho aí. Tá muito lindinho esse aqui, gente. Ele vai vestir... É pra uma menina de uns 12 anos, mais ou menos, tá, gente? Eu acredito que uns 12 anos veste, tá? 12, 14... É que depende muito da criança, né, gente? Eu, quando com 14 anos, eu tinha esse tamanho que eu tenho agora, né? Eu era uma vara desde sempre. É que depende muito do tamanho da criança. Mas eu acredito que uma menina de 12, 14 anos, dependendo, veste, tá, gente? Tá bem lindinho esse aqui. Amarelo manga por 15 reais apenas, tá, pessoal? Tá bem conservadinho. Eu deixei meio misturada as peças dos meninos e das meninas, tá, gente? Ó, a peça... Vai ser essa calça de moletom. Lindinha aqui, ó. Opa, tô mostrando atrás primeiro. Olha que linda, gente. O estado de conservação dela tá ótimo, tá? Tem dois bolsinhos aqui na frente. A etiqueta aponta um 14, né? Ó. Ela é daquela perninha caneladinha. Tá bem gracinha essa aqui, gente. Bem gracinha mesmo. Eu acredito que ela seja feminina por causa do... Não tem o bolsinho atrás, tá? Então, eu acredito que ela seja feminina, tá bom? Pelo fato dela ser um pouco mais baulada aqui em cima também, tá bom? Tá bem gracinha essa aqui, gente. Veste um tamanho 14, tá por 15 reais apenas. Tá bem lindona. Bem linda mesmo. A próxima vai ser uma camisa... Peça 5. Vai ser uma camisa jeans. É... Gente, eu acredito que ela veste um P adulto, tá? Um P adulto. Então, vai ser pra um rapazinho aí de uns 15, 16 anos. Depende, mas depende... É aquela coisa que eu falei pra vocês. Depende muito do rapaz, tá, gente? Porque os meus irmãos... Misericórdia. O de 16 é... Tipo assim... Eu tenho 1,75m. Ele é bem maior que eu, gente. Então, assim... Depende muito, tá, pessoal? Ele... É... O meu irmão, ele já usa G, já. Ele é bem grandão. Então, esse aqui vai ser um P adulto, tá bom? Eu acho que vai vestir aí um menino de uns 15 anos. Dependendo se for um menino magrinho. Eu acho que veste, tá, gente? Tá bem lindinho. Se vocês quiserem, eu tiro a medida, tá? Ela tá saindo por 15 reais e tá bem linda também, tá, pessoal? Tá bem gracinha. 15 reais só. A peça 6 eu achei lindona também. Bem lindona. Uma das mais bonitas é a peça 6. Ela vai ser essa camisa xadrez aqui. Ela é tipo uma flanela também, tá? E ela é original da Red Nose. Olha que gracinha, gente. Ela aponta um P adulto também e eu acredito que ela realmente veste um P adulto, tá, gente? É o mesmo tamanho dessa jeans aqui que eu falei pra vocês. Pessoal, essa aqui tá muito linda, tá, gente? Tá top mesmo. Escrito Red Nose, todos os botõezinhos. Ela é bem detalhada, tá? Tá bem gracinha, gente. Essa tá 18. Tá bem lindona. De flanelinha. Ó, a peça 7 vai ser esse moletomzinho tipo cropped aqui, ó. Lindinho. Ele é da Planet Girls. Tá bem gracinha esse aqui, gente. Ele é cropped, tá? Não que ele seja assim, pequenininho. Ele só é curto, tá, gente? Porque a manga dele é uma manga normal, tá? A etiqueta tá informando um P. Um P adulto, tá bom? Eu acredito que vai vestir aí uma menina de 13, 14 anos. Depende do tamanho da menina, tá bom? Tá bem lindinho esse aqui. Bem gracinha mesmo. Tem um capuz, ó. E é da Planet. Gente, tá top demais essa pecinha. Tá lindo. Ele é de zíper. E ele tá custando... Deixa eu ver aqui. 15 reais apenas, tá, gente? Só 15 reais. Tá bem lindinho. A próxima vai ser uma peça masculina. É essa peça 8. Olha que gracinha, gente. É uma bermudinha. Ela é tipo uma bermuda esporte, né? Ó, tem esse cadarzinho que você pode puxar. Tem um elástico na cintura. Tem bolso, ó. Na frente e atrás tem bolso. Ela é da marca... Pedro e Maria. Ela é um tamanho 14, tá, gente? Tá 15 reais. Ela é uma cor cinza. Tá bem gracinha, pessoal. Bem gracinha mesmo, tá? Tamanho 14 por 15 reais aí. Tá lindinha. lindinha mesmo. Dá até vontade de ter um filhotinho. É... Deixa eu ver aqui. Deixa o meu marido escutar eu falando isso. É... Deixa eu ver aqui. Ai, gente. Me perdi aqui, peraí. Ah, tá. Peça 9. Ó a doideira da pessoa. Peça 9. Gente, essa peça eu mostrei ontem no vídeo masculino, tá? Só que como ela foi uma das poucas peças que não saiu, eu resolvi mostrar ela aqui porque ela veste um pé adulto. Então, ela pode vestir um rapaizinho aí do mesmo tamanho das outras camisas que eu mostrei antes, tá? Ela veste um pé adulto. Tá bem gracinha, tá, gente? Tá bem linda. Ela é da Tommy Hilfiger também, ó. Olha que linda, gente. Ela foi feita nos Estados Unidos. Tá bem gracinha essa aqui. Ela é listada. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Ela tem umas listas bem discretas aí. Veste um tamanho pé, tá? P adulto. Tá 20 reais. Tá muito lindona essa aqui, gente. Gente, vocês não ligam pras besteiras que eu falo não, tá, pessoal? Tem hora que saem umas besteirinhas aí. Deixa eu ver aqui. Eu brinco com a minha mãe de vez em quando que se eu começo a olhar as roupas de bebê, gente... Ai, daí eu falo assim... Ai, dá até vontade de ter um bebê, mas depois passa. Depois passa. Deixa eu ver aqui. Camisa... Gente, peça 10 é essa camiseta lindona aqui da reserva. Ela veste um pé adulto, tá? Gente, tá praticamente nova, tá? Tá praticamente nova. Olha o símbolozinho da reserva aqui. Praticamente nova. Tá muito linda. Tá por 15 reais, tá, pessoal? Tá bem lindona mesmo. Veste um pé adulto, tá, gente? Isso aqui já é pra um rapazinho mesmo. Pra um adolescente. Tem umas que é de pré-adolescente, né? E outras que já é mais adolescente. É... Deixa eu ver aqui. A peça 11 vai ser essa blusinha da Nike vermelha. Olha que gracinha, gente. Ela é algodão. Ela é original da Nike, tá? Ela aponta um pé aí, tá bom? Um pé adulto. Acho que uma menininha de uns 13, 14 anos também, tá? Tá bem gracinha. Por quê, gente? Porque é um pezinho bem pequeno. Então, eu acho que é um tamanho adolescente mesmo, tá? Vai ser um tamanho 14... Tamanho não. Mas você vai vestir uma menina de uns 13, 14 anos aí, tá bom? Tá bem lindinha. Bem gracinha mesmo. E essa aqui, pessoal, tá saindo por 12 reais apenas, tá? Ela é original da Nike. Tem esses detalhes na manga aqui, ó. Ela é o algodãozinho. Tá bem lindinha, gente. Tem até coisa importada pra vocês hoje, pessoal. Tem muita coisa boa. É... Gente, eu tô com uma cãibra na minha perna hoje. Eu fiquei erguendo as sacolas. Eu tava arrumando as sacolinhas hoje. Organizando ali. E tá com uma cãibra horrível na minha coxa aqui. Tem hora que se eu vou agachar, dá até um... Dá até um esfisgadono na minha perna. É... Peça 12 vai ser esse cardigan lindão aqui, ó. Da Banana Republic. Gente, esse aqui é uma marca importada, tá, pessoal? É dos Estados Unidos. Ó. Ele tá apontando um P. Porém, ele não veste um P adulto. Eu acho que vai ser uma menina de uns 10 anos por aí, tá, gente? Acho que uma menina de uns 10 anos, 12 anos, depende da menina, tá? Tá bem lindinho esse aqui. Ele tá numa cor, assim, bem... Tipo, baunilha, né? Tá bem gracinha ter os botões dourados, ó. Ele é tipo uma lãzinha batida, tá, gente? É tipo um cardiganzinho. Lãzinha batida. Tá lindo esse aqui, gente. Tá 15 reais apenas, tá? Banana Republic. Tá uma gracinha, gente. 15 reais. A próxima... Desce daí. Desce... É... Minha gata quer apresentar o vídeo aqui com vocês também, gente. Ela tá até subindo o sofá aqui. É... Próxima peça 13, gente. Vai ser esse moletom lindo aqui da Enfim. Ele é um tamanho 18, tá? Ele é quase um pé adulto aí também, um tamanho 18. Gente, pra mim, tamanho 18, tamanho pé adulto é a mesma coisa, tá? É que tem umas variações bem loucas aí de etiqueta, né? Mas tá lindo esse aqui, gente. Tá semi novo também. Ele é da Enfim, original, tá? Tá bem gracinha. Ele tá 20 reais, tá, gente? Tem bolso aqui na frente, tá bom? Tá bem lindinho esse aqui, pessoal. Bem gracinha mesmo. 20 reais só. Bem quentinho, tá? O que que você tá olhando, mamãe? Hein? Hein? É... Ai, gente, cadê? Eu não sei por que que eu tô me perdendo com esses... Eu acho que eu escrevi com caneta de outra cor, né? Agora não tô conseguindo ver direito, de longe. Peça 14 vai ser... Não, gente. Ah, esse aqui. Aqui tava trocado. Tava trocado. Ó, a peça 14 vai ser esse moletomzinho lindinho aqui. Ele tá informando um tamanho 10, tá? De menino aí. Tá bem gracinha, gente. Bem gracinha mesmo. Ó. Tem bolsinho na frente. Ele tem tipo uns pigmentos pretos. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Tá bem gracinha, gente. Bem lindo mesmo, tá? E esse aqui tá por 15 reais apenas, tá bom? Tá bem lindinho. Tamanho 10, né, pessoal? É... Agora a peça 15. Agora realmente vai ser essa aqui. Uma blusinha. Gente, olha que graça, pessoal. Ela é aquelas blusinhas peludinhas. Gente, isso aqui... Vocês não têm noção de como que é confortável. Eu tenho uma vermelha dessa. É muito gostosa, gente. Essa aqui já vai vestir um adulto, tá, pessoal? Ela vai vestir um P adulto aí, tá? Ela estica bastante, tá? Eu acredito que até um M aí, se for uma adolescente maior, ela veste, tá bom? Porque ela estica bastante. Eu só não sei quanto a manga, tá? A manga eu acho que já vai ser um P, tá bom, gente? Mas o restante aí, ela é mais compridinha, como vocês podem ver. Ela tá numa cor azul escuro. Tá praticamente nova, tá, gente? Tá bem gracinha essa aqui. Bem lindinha mesmo, tá? Lindinha. Tá R$15,00 essa aqui, tá? E vai vestir um P aí, tá, gente? Vai vestir uma mocinha aí maior. 15, 16 anos, tá bom? Isso aqui já é um tamanho bem adolescente mesmo, tá? Tá bem lindinha. Tá R$15,00 essa aqui. É... Peça 16 vai ser essa jaqueta jeans lindona aqui. Olha que graça, gente. Tá bem bonitinha. Ela é uma mescla de jeans com moletom, tá, pessoal? Tem a... Tem a toquinha aqui, ó. Tá bem gracinha. A etiqueta dela aponta um M infantil. Eu não sei converter isso em números pra vocês, tá? Mas eu acredito que vai vestir um menino aí de uns 12 anos. Tá bom? Uns 10, 12 anos por aí. Não, 10 não. Acho que ele é grande pra 10 anos. Vai ser um 12 mesmo, tá, gente? Eu acredito aí que veste um 12, tá? Se você quiser tirar a dúvida, pede a medida lá do comprimento pra mim. Que eu passo pra você pra ver se vai ficar curto. Da manga, eu passo certinho, tá, gente? Passa a medidinha lá pra vocês, tá bom? Essa aqui tá R$20,00. Tá linda, gente. Uma mistura de jeans com moletom, tá? Tá bem gracinha. Ela é bem, assim, confortável. Lá no brechó, normalmente as mães não compram jeans pros filhos. Tipo, jaquetinha só jeans porque as crianças reclamam, né? Que prende muito o movimento. Com essa aqui você não vai ter esse problema. Porque daí vai ter o moletom aqui do lado. A criança pode correr, né? Pode espoletear aí pra tu contra lado, né? Pode se mexer, tudo certinho, né? Então, eu acho que essa jaqueta é uma ótima pedida, tá, gente? Pra hoje. É peça 17. Vai ser esse moletomzinho verde aqui. Opa, tá até aberto o zíper. Ele vai vestir um tamanho 14, tá, gente? Vestir um tamanho 14 aí. Ele tá bem conservadinho, tá bem lindinho. Ele é de zíper, tem bolsinho aqui, ó. Etiqueta aponta um tamanho 14. Ele tem capuz. Ele é caneladinho, ó. Tanto no punho quanto na barra. Tá bem gracinha, tá por 15 reais esse aqui, tá, gente? Isso, tá por 15 reais. Tá bem lindinho, ó. Tem um detalhinho aqui com glitter. Glitter, né? Tipo umas pedrinhas, né? Olha que gracinha, gente. Tá bem lindinho. Por 15 reais. A próxima vai ser a peça 18. Vai ser essa calça. Tamanho 14. Tá semi nova, gente. Semi nova mesmo, tá? Tá bem gracinha. Ó. A barrinha dela já é mais normal. Não é, assim, encanelada, né? Ela não tem bolso nem na frente nem atrás, tá, gente? Tamanho 14. Tá semi nova essa aqui. Tá bem lindona por 15 reais apenas, tá bom? Tá bem bonitinha. Bem gracinha mesmo. 15 reais. A próxima vai ser a peça 19. Vai ser uma blusa bem quentinha, tipo corta-vento. Ela veste um tamanho 10, tá, gente? Olha que gracinha. Isso aqui não deixa a criança passar frio de jeito nenhum, gente. Ela é da marca George. Ela é toda forradinha, ó. Um nylon por dentro. Tamanho 10 aí. Tem capuz, tá? Gente, tá muito gracinha esse aqui. Tá bem lindinho mesmo. Tá por 20 reais. Tá? Gente, tá top demais isso aqui. Tá bem filezinha, ó. A manguinha dela é caneladinha. Tá bem lindinha. Tá por 20. Esse aqui tamanho 10. Tá bem gracinha, gente. Próxima peça vai ser a peça 19. Não. Peça 20. Vai ser esse vestido lindinho aqui. Ele veste um pé adulto, tá? Assim, a etiqueta mostra um pé adulto. Quer dizer, é Missy Misses. Tá bem gracinha, gente. Isso aqui é pra uma mocinha aí. De uns 14. Até uns 16 anos depende muito o tamanho da menina, tá, gente? Ele tem lycra, ó. Ele tem lycra, ele cede. Tá bem gracinha, gente. Se você quiser tirar a medida lá comigo depois, tá? A manga dele é 3 quartos, tá bom? Tá bem gracinha, tá, gente? Simbolozinho aqui da marca, ó. Tá bem lindinha. Ele é tipo um poliéster com lycra, tá, gente? Tá numa cor bem linda aí, bem vívida, né? Bem gracinha. Tá 15 reais esse aqui. Bem, dá. Deixa eu só ver aqui se eu não tô me perdendo, gente. Pera aí. Que hoje eu tomei a... Deixa eu ver aqui. Achei que eu tinha colocado o número errado. Deixa eu ver aqui. Vixe da azul. Agora, peça 21. Vai ser essa bermuda cinza lindona aqui, ó. Olha que linda, gente. Ela veste um tamanho... O tamanho dela vai ser um 16, tá? Ó, tá bem gracinha. Uma cinza, né? Ela vai ser tipo um brim. Acho que o material dela é tipo um brim, tá, gente? Ó. Tá bem lindinha mesmo. Tamanho 16. Ó, tá bem gracinha. Esse tamanho, assim, de criança... Ah, essa aqui tá 15 reais, tá, gente? Só pra finalizar aqui, pra mim não esquecer de falar o preço. Mas esses tamanhos de criança, eles são um pouquinho confuso. Porque o meu irmão, ele tem... É aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Que depende muito da criança. Porque o meu irmão, ele tem, acho que, 8 ou 9 anos. E ele veste um tamanho 14. Se duvidar, até um 16 ele veste, tá, gente? Então, é que depende muito da criança, tá bom? Então, quando eu falar pra vocês, tamanho 14, é o negócio da etiqueta. E quando eu falar pra vocês, veste uma criança de 14, entendeu? Aí, vocês entendam de outra maneira, tá bom? É que depende muito da criança, né, gente? Depende muito do tamanho da criança também. É... A peça 22... Eu falei o preço da bermuda, né, gente? 15 reais. A peça 22 vai ser essa calça taquitel aqui, lindinha. Ó. De piazinho aí. Tá bem gracinha, gente. Tem bolso na frente, ó. Ela é toda forrada por dentro. Ela tem um forro tipo de algodão por dentro. E ela vai ser um tamanho 18, tá, gente? Ó, tamanho 18. Tá bem gracinha, tá, pessoal? Tá bem lindinha. Essa aqui tá por 15 reais, tá bom? Ela é uma cor, assim, azul bem escuro, tá? Um azul quase preto. Tá bem lindinha. A barrinha dela acompanha o corte da calça, como vocês podem ver, ó. Tá bem bonitinha, tá, gente? 15 reais apenas. A peça 23 vai ser uma calça jeans. A numeração dela é um 12, tá, gente? A numeração é 12. Não que vista uma criança de 12 anos, mas a etiqueta, tá, gente? A etiqueta tá informando o tamanho 12. Tá bem linda, tá semi nova essa calça também. Eu acredito que é de menino, tá? Pelo corte dela, eu acredito que é uma calça de menino, tá? Tá bem lindinha. Bem graciosa mesmo. Aí, ela tem aquele reguladorzinho, ó. Aqui do lado de dentro. Dos dois lados ela tem o regulador, tá bom? Tá bem gracinha. Bem semi nova mesmo, tá, gente? 15 reais apenas. Tá bem bonitona. A próxima vai ser a peça 24. É uma calça feminina. Ela vai vestir um tamanho 14, tá? Tá bem gracinha, tá, gente? Ela tem lycra. Ela é uma cor, assim, azul bem escuro. Chega a ser um preto, tá, gente? É um azul bem escurão mesmo. Você olhando aí, você vai achar que é um preto. Tá bem gracinha. Ela tem tipo um fruta cor, assim, na minha opinião. Ela dá uma mudada de cor, tá? Tá bem gracinha. Ela tá semi nova também, tá, gente? Veste o... O tamanho dela que tá aí formando a etiqueta é um 14, tá? Ó, tá bem lindona mesmo, tá, gente? Nada melhor do que as medidas, tá, pessoal? Pra tirar a dúvida, beleza? Se você gostar da peça, manda lá no zap pra mim e pede a medida, ok? Tá bem gracinha essa aqui por 15 reais também. O cos dela é alto, ó. Como vocês podem ver, tá bem bonitinha, tá, gente? Bem linda mesmo. A peça 26... Não, perdão. A peça 25 vai ser essa sobrepele branca aqui, lindinha. É... A etiqueta dela... Não, acho que eu vi a etiqueta dessa aqui. É um P, tá, gente? Essa aqui veste um P adulto, tá? Tá bem gracinha. Ela é uma sobrepele de malha, ó. Tá bem lindinha o cachorrinho aí com o símbolo da Chanel. Que gracinha, gente. Não é da Chanel, tá, pessoal? É só o símbolo aqui que tá na boininha, tá bom? Tá bem lindinha essa aqui. Tá por 12 reais apenas, tá, gente? Tá bem lindinha. Veste um P adulto aí. Veste uma mocinha, uma adolescente aí, né? 15, 16 anos, tá bom? Tá bem gracinha. A próxima vai ser a peça 26. Agora, realmente, é 26. Vai ser essa calça estampada lindona aqui da Hit. Gente, ela veste um PP. Acho que vai ser um 34 aí, tá? A cintura dela. Tá bem gracinha. O cos dela vai ser um cos médio. Não é baixo, mas também não é aquele cintura alta. É um cos médio. Olha que linda essa estampa, gente. Ela é tipo meio que... Ela não é bem uma flare, mas a boquinha dela é um pouquinho mais larga, ó. Eu falo que ela não é flare porque ela meio que acompanha o corte aqui, tá, gente? Tá muito lindo. O toque dela é bem sedoso, tá, gente? É... Eu não sei diferenciar muito seda de cetim, mas ele parece um cetim, tá? Tá bem gracinha, ó. Toque bem sedoso aí, bem gostoso. Achei linda demais essa estampa, gente. É da marca Hit. Tá bem bonita, tá, pessoal? Essa tá por 15 reais também, tá? Tá bem linda. Tá acabando já, tá, gente? Eu acho que hoje é 30 garimpos, não sei se eu já falei pra vocês. Se você tá esquecendo do meu joinha, do meu like, deixa o meu like aí. Não esquece, tá, gente? Isso incentiva, apoia muito a gente aí, deixa a gente muito feliz, tá, gente? Ele impulsiona muito o canal pra que as outras pessoas possam conhecer também. E pra eu saber que vocês estão gostando também, né, gente? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo de hoje. Se vocês querem mais, tá? Vocês deixam nos comentários pra mim também. Tá bom, gente? Gente, agradeço demais aí, beleza? Ó, peça 27 vai ser essa sobre a pele da Minnie. Olha que gracinha, gente. Acho que ela vai vestir um pé adulto também, tá, pessoal? Um pé adulto ela veste aí. Tá bem gracinha, gente. Bem gracinha mesmo. Ó, tá bem lindinha de bolinhas, ó. Na cor preta aí. Ela tá por 15 reais, tá, gente? Veste um pezinho adulto aí, tá? Tá bem lindona. Veste uma mocinha já, né, de 15, 16 anos. A peça 28 vai ser essa blusinha aqui, tamanho 10, de menininho. Tá bem gracinha essa aqui também, gente. Tamanhozinho 10. Ela tem um capuz também, ó. Tá bem gracinha. Ela tá por 12 reais, tá, gente? Ó, a blusinha mais fina aí, mais meia estação, né? Tá bem lindona, tá, gente? Esse desenho aqui, essa estampa. Tá bem bonita, tá? É, tá por 12, né? A próxima vai ser a peça 29. Essa camiseta da Coca, lindona aqui, ó. Ela vai vestir, gente, um tamanho 14, tá? Acredito que veste um 14 ou um 16, tá bom? Acho que até um 16 aí ela veste, tá? Tá bem lindona. É que essa aqui, gente, eu não achei o número nela. E a etiqueta do lado de dentro tá cortada, tá? Então, eu não consegui discernir bem o número. Mas eu acho que vai vestir um 14 ou um 16 aí, tá bom? Tá bem gracinha, gente. Bem gracinha mesmo. Lindinha. Tá por 12 reais, tá, gente? Tá bem bonitona. Por 12 reais apenas. E o último garimpo... Vai ser essa blusa aqui, lindinha, ó. Estampas de chaves. Olha que gracinha, gente. Ela tá numa cor meio goiaba, né? Tá bem bonitinha, gente. Essa aqui, eu acredito que ela vai vestir o tamanho dessa, tá? Só que a manguinha dela é mais curta. Mas eu acredito que é a manga mesmo, tá? Vai vestir uma menina de uns 14, 15 anos aí também, tá? É quase o mesmo tamanho que essa aqui. É um pouquinho menor que essa branca, tá? Eu acho que ela vai vestir um PP. Falando em linguagem adulta aí, um PP, tá? Tá bem bonitinha mesmo, tá, gente? Lindinha. Essa aqui tá por 12 reais também, tá? Esse foi o último garimpo. Gente, se tiver alguma dúvida, se ficou meio em dúvida com o meu linguajar aqui, você manda lá pra mim que eu mando a medida lá pra você, tá? Pra você ter certeza do que você tá comprando, ok, pessoal? Eu espero vocês, tá bom? Bom fim de semana aí. Até sábado, até amanhã. Vai ter roupas femininas maravilhosas aí pra vocês, tá? Até mais, gente. Deus abençoe a todos.